Olá, eu sou a Sofia. Olá, eu sou a Isabela. E hoje a gente vai fazer o desafio da Slime. E vocês vão usar o que? Cola. Cola. Isso aqui é o que? Cola. Ativador. E? Água. Água, boricada e talco. Talco. E as cores que vocês sortearam foram? Branco. Azul e amarelo. E você não esquece do vermelho, que vai da rosa. E aí? Vamos lá, galerinha? Vamos nessa! E aí você misturou que cores, Sofie? Azul e vermelho. Ah, e colocou agora o que, sua irmã? Glitter. É muito bonito. Mas fica lindo o nosso Slime. Ah, e você colocou o que, Isabela? Glitter e talco. E quais as cores que você usou? Glitter e branco. Essa, mais rápida do que você. Vocês já colocaram um ativador? Não! Vamos lá. Três gotinhas. Só? Mais um pouquinho. E você vai. E essa é mais rápida do que você. Isso aí tem mais de três gotinhas, viu, Isabela? Vamos botar mais um pouquinho, pra ser um pouquinho mais rápido. Mãe, pode estar passeando. Então segura o pote, vamos lá. É mais rápido que você. E vocês estão competindo também agora no Slime? Tô ganhando. Hum... Eu vou colocar mais um pouquinho de branco. Acho que eu ganhei. Acho que eu ganhei. Só mais rápida. Mas tá pronto o Slime? Hum... Hum... Acho que ele tá desnudado. É, tá quase. O meu ainda não veio do Slime. Acho que ele vai estar virando. Acho que falta um pouquinho mais de vermelho, né? E você... Você acaba as tintas todas, né? Tô. Olha o que aconteceu. Ficou dura? Acho que não ficou. Será que já tá bom pra pegar com a mão? Deixa eu ver. Não, ainda tá grudendo. E aí vamos dar uma pausa com o pessoal e mostrar quando estiver pronto, né? Já botamos já. Como é que ficou o seu Slime? Você tá gostando de pegar nela? Gostei. Hum... Muito obrigada. E a sua, Isabela? Ela ficou com... Ela ficou rosa. Tá esticando muito. E mesmo com a espuma de barbinha, ela ficou fofa. Então, pessoal. Então, pessoal. Terminando a nossa querida de like. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal. E se inscrevam na galera. Tchau, gente. Tchau, gente. Bagunça. Bagunça. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau.